Baleano, você gosta de giló? Não. Mas pode ser que você coma hoje no Desafio do Barbante. Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu e Vlad temos aqui um desafio inusitado. Um desafio de sorte ou azar. Eu não entendi como funciona. Eu entendi, porque o meu vai ser azar como sempre. Então explique. Bom, é o seguinte, nós temos aqui coisas boas e ruins, segundo a produção. Tá, tô vendo aqui. O que é isso aqui? Isso é um Big Mac. Isso é um Big Mac. Bom, isso é um giló. Isso é um giló? Isso é um giló. Um giló verde. Horrível. Isso. O que é isso aqui? Isso é mato. Ruim. É couve. Couve. Muito ruim. Muito ruim. Isso aqui? Calma, isso aqui é muito ruim. Tá, isso é horrível. Isso é extremamente ruim. Isso é péssimo. Horrível. Isso. Muito ruim. Muito ruim. Horrível. Tá. Incrivelmente horrível. Ok. Isso é pimenta. É. E normal. Ok, então. Nossa. As chances aqui não estão muito agradáveis não, amigo. Adivinha só. Tá. Eu vou explicar o que eu entendi. A gente tem um copo aqui que eu não sei se tá aparecendo. Dá pra ver esse copo aqui, Marco? Dá. Tem um copo aqui que tem um monte de barbantinho em cima. Tá. E cada ponta desses barbantes tá conectado a um desses alimentos. A gente não sabe qual que é qual, porque tá misturado aí dentro provavelmente. Sim. E você vai ter que puxar um barbante e vai resultar em você puxar uma das comidas. Tá, eu tenho uma dúvida. E o que você puxar você vai comer? Ok. Eu puxei e caiu um. Sim. Aí eu comi. Aí o Vlad puxou e comeu outro e comeu. Sim. Tem que fazer isso até acabar todos? Não, você pode tirar mais gente pra participar também. Uma boa ideia. É um pra cada. Então vamos chamar a nossa produção, né? Quantos que tem que chamar? Quatro? São cinco. Então tem que chamar mais três. Pode ser mais três. Então, por favor, quem que se voluntaria? Quem que arrumou isso aqui? Quem que arrumou? Letícia. A Letícia. Muito bem. Não, mas ela sabe qual que é qual. Ela sabe? Mas a gente pode pegar primeiro e deixa o que sobrar pra ela. Ela não vai ter escolha. Letícia vem. Então tá. Letícia. Quem comprou as coisas? Você. Você vem, Lucas. E aqui mais? E se a gente chamar aquele cara ali? E se chamar aquele cara aí? Peraí, peraí. Calma. É. É o Breninho, Breninho, Breninho. Breninho, Breninho. Eu não. Ele vem? Vem, vem, vem. Caraca. Que isso? Breninho ao vivo. E estamos de volta e prontos pra diversão. Aê. Vamos começar aqui. Mas antes, eu queria falar o seguinte. Fala. Aqui na hora é porque a gente tem vídeos novos todos os dias, Baleã. Ao meio-dia. E mais do que isso. O quê? Se você tá assistindo esse vídeo ao meio-dia, na hora do almoço, qualquer horário que seja, saiba que no final da tarde também vai rolar live. Pra você jantar. Isso. Então, seis horas da tarde, cola aqui no canal de novo que vocês vão ver um conteúdo ainda mais incrível. Ok? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Como funciona a produção Hackney, Gabriel Hackney? Mas você não já explicou? Não, tudo bem. Mas quem começa? Ah, boa. Quem começa, Hackney? Tira aí na Levan. Não, a Letícia é a última porque ela arrumou. É. Concordo. Eu sou o penúltimo porque eu ajudei. Então faz assim, ó. O Breno é o primeiro. Faz assim, ó. O Breno é o primeiro. O Breno é o primeiro. O Breno é o primeiro. Vai, Breno. Você é o primeiro. Eu escolho... Você puxa o barbante. Pra cima. Você escolha, escolhe e puxa. Puxa pra cima. Segura esse daqui, ó. Bonitinho. Segura o copo. Ah, meu Deus, velho. Ah, meu Deus. Dá, Lê. Puxa tudo. Puxa tudo. Pode comer agora. Cadê? Ah, deixa ele separadinho aí. Parabéns, Breno. Não acertou. Pode ir vocês, foi a chamada de. É verdade. Eu fiquei impressionado com o mecanismo aqui. Tem a banana ainda. Tá. Ainda ainda? Tem a banana. Calma. Tá. É uma banana pra quatro pessoas. Quer ir você ou você, Gabriel? Puta merda. Você que vai decidir. Tá frio só, mas normal já. Normal as coisas aqui, Gabriel. Tá achando ruim, hein? Valeu, outras coisas? Porra, meu Deus. Posso ir eu ou quer ir você? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não sei, Gabriel. Eu não sei, Gabriel. Não, pera, eu vou. Eu vou mesmo. Vou segurar o copo aqui pra você, vai. Não pode olhar. Não pode olhar. Não, eu tô tentando escolher. Não dá pra ver, cara, aqui dentro. Não. Se acertar a banana vai ser estranho. Tomara. Puta merda. Ai. Bora, tem mais três rodadas, hein? Vai, Gabriel. Puxa. Puxa. Eita. É isso aqui. É um pouquinho de pimenta. É só uma mordidinha, Gabriel. É um monte de dão, um monte de dão. Caralho. Que pimenta é essa? Aquela? Aquela, filho. Não, essa é dele de moço. É dele de moço. É de boa. É de boa. Eu ofereci água. Pega um bang ali pra ele. No copo aqui, ó. Ó, põe no copo aqui. Cara, eu não sei Pra mim esse era o pior, cara De verdade Ok Eu tenho que comer isso tudo? Não, só uma mordida Dá uma mordida Tem que fazer live ainda Tem que botar Parece um chifre do diabo isso aqui Vai que a gente tem mais rodadas É a que vai arder e vai passar Não, foi de boa Tá tranquilo Tá bom, vem comendo tranquilo Acho que talvez tem que dar mais uma mordidinha Não, você não pegou a semente Tem fiscal de pimenta aqui Temos um fiscal de pimenta aqui ao vivo Não O que foi isso? Não sabe Quando tu viu o copo caiu um pouquinho Come essa meia Não Merdeu Pra que você faz isso, amigo? Ah, mas é que a graça tá aí Agora sim Ok Posso ir, Balian? Você tem como levantar da mesa Nossa Respira 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 Não tem como você sair Não tem pra onde você sair Engole logo Engole logo Engole logo Engole logo Engole logo Não, não Isso Foi Aê Tá, segura o copo pra mim aqui, Balian Fui pra Amazônia, cacete Segura o copo aí Eu vou puxar isso aqui O que que é isso aqui? É, eu tô comendo grama É couve É couve? É couve É gostoso não Não é gostoso? Não É claro que é bom, é couve Não, não, não Pera aí, pega mais um pouquinho Põe mais um pouquinho Vou fazer uma bola de couve aqui Olha Será que eu tô comendo grama? Tá ardendo ainda Não, aqui tem gordo de grama Ah, mas é aziz do que pimenta, né? É verdade Veja pelo lado O próximo vai ser Tá sofrendo ainda Tá piorando Traz um Guaraná Amazônico qualquer pra mim aí Pera aí, vai, tem água aqui, ó Não Ok Quero o Guaraná Amazônico Só sobrou dois Quem vai ser o próximo? Lucas Luiz Isso aí Vamos descobrir quem é que vai ser Leona Meu Deus, quem vai se ferrar agora? Tá ardendo Tá ardendo pra cacete Vai Assim? Uhum Calma Esse aqui não vou puxar ainda, né? Não Não, já foi do lado Calma, calma Esse já foi Deixa eu ver qual é que já foi Esse é Eita, eu sei se deu aqui Só tem esse aí Ah Levou a banana aí, Lucas Vacilão Ah, sacanagem O Lucas já é vacilação de natureza Exatamente O destino falou Aí, nossa O destino trouxe a banana aí Põe a banana na boca aí, Lucas Nossa, sacanagem Ok O Baliano, você consegue falar alguma coisa? Sim, mas com dificuldade Tá O que você tá falando disso aqui, por enquanto? Não tô gostando não Tô gostando da brincadeira não Mais um jogo bolado pra se dar mal, Baliano? Uhum Ok Relaxa Porque é todo jogo que precisa de sorte Eu vou perder Não traga esses vídeos Azarada Ok Eu também sou um pouco azarada Porque sempre sofre Imagina que é uma maçã, tá? É uma maçã Não, eu sei que isso aqui é péssimo Só dá pra passarinho Não, é pra imaginar pra morder com gosto mesmo É Não é só uma Nem ferro Não A garota já morreu por dentro Não Não É ruim, mas Isso é uma casca só O pessoal tá com uma mastigando O garoto tá ficando ruim Essa foi a minha primeira rodada Tem outros rodados? Tem Tem mais duas rodadas Vamos pra próxima Galera, estamos de volta com novos alimentos Temos aqui pizza, cenoura, alface Cenoura crua Cenoura crua Alface, ovo cru Sim E um cachorro quente Paulista, o que é o pior de todos Não, não tem por esse aqui Não, tá bem simpão Não, aqui agora só tem pizza E cachorro quente bom Alface Alface, ok Cenoura crua ruim E o ovo cru Péssimo Vocês conseguem comer o ovo cru? Eu nunca comi na minha vida Cara Eu consigo Ah, o Lucas é expert nisso Ok Bom, Lucas direto bota o ovo É o seguinte É isso Vai ser não malha Toma ou coma o ovo Pra malhar Mas não, porra Bota na boca Come por onde, então? Ele não queria que falasse assim Na frente das câmeras Queria ser mais isso, né? Se não é na boca É por onde, então Que com o ovo? Bom, Letícia Eu sei que foi a última Agora você começa Por favor Certinho Quem vai segurar o copo pra mim? Eu segurar Vai Tô com medo Tô com medo Ai meu Deus Tá de boa, tá de boa Ou é cenoura crua? Não, você gosta de cenoura É, mas eu não vou comer assim, né? Tem que comer tudo Não, não é tudo Nossa Ah, brava Eita O barulho que fez Tá docinha Tá docinha? Tá, então Lucas É o Lucas É o Lucas Vai sobrar aí você O Breninho vai ser o último Eu vou ser o último Segura aí, Breninho Segura aí Segura aí Segura aí Eita Ai, meu Deus do céu Esse aqui Ai, o cachorro quente Pegou a salsicha, amigão Que isso? É, banana, salsicha Ele só pega esse tipo de alimento, né? O deus da vacilação está me protegendo Tá, agora sou eu Agora é o Vlad Vai, Vlad Ai, ai, ai Obrigado, meu Deus Sei que você ouve sondas Eita Desde que isso é bom pra saúde Isso, saiu um negócio de nomeador Tem, tem um Tem uma coisa a mais aqui Tem um embriãozinho aí já Saiu um vídeo aí no meio É proteína, é proteína Isso aqui tá bom? Se tivesse ruim, o cheiro já tinha batido Não, será que não sei Tá bom? Que isso? Cara, é um brabo? Tô ok Esse é brabo Bora Vai, Breno É você, o que? Sua braça ou eu? Eu fui o primeiro da nota Passa agora a maneira Eu fui o primeiro? Eu fui o primeiro Foi? Ah, então sou eu Agora é você O Breno vai tirar o melhor de novo Qual o problema desse cara? Let's go Que isso, Breno? O deus do rango está me abriendo Vou pegar esse aqui Ah, tá safe, tá safe O pior pra mim é que eu queria alface Cara, eu não gosto de alface É mesmo? Negócio é engraçado, cara Uma lagarta Tá lavado esse alface? Sim, sim, sim Tá molhadinho ele aqui Mais um pouquinho, Boniá Foi muito pouco Pega com crocância Passa a pizza pro Breno Abre a pizza O que é? Não, não McDonald's Pizza O próximo vai ser o que? Refrigerante, né? Para dar a gente É, vai gostar Tem mais coisas ainda? Tem, tem Então vamos para a próxima Galera, estamos de volta aqui Com coisas incríveis Para a gente provar Estamos muito felizes, pessoal Que delícia Temos wasabi É esse que eu quero Uma incrível barra de sabonete Lux roxo Nugget de frango Easter in E bolo de chocolate Qual será que o Breno vai tirar? Começa aí, vai Breno Vai, tira o melhor logo Se você tirar o bolo de chocolate Você vai ser demitido Saiba disso Estou bem entalado Obrigado, meu Deus Cadê a colherinha do Breno? Pior já foi Já, agora está safe Quer dizer, tem um sabão ali Sabonete Eu prefiro sabão que o assabe Já vem a colher Come o que está na colher Não tem problema Está igual Pô, isso daqui é Você quer uma dica? Come logo Se ficar na boca Você perde Tem um cheiro de ferro Caraca Não é um copo de água Para ele não Você fica na boca Egole direto Emgole direto Ingole direto Emgole direto Macéra, macro Aéé Ficou preso no aparelho dele, cara Ficou preso no aparelho Nossa Olha isso, cara Nossa É muito forte É horrível Isso daqui é horrível Meu Deus Eu não tenho que comer isso Boial Baleé 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 Eita Sabonete Seu sabonete Que eu gosto de negócio Sabonito Seja sabonete Seja um sabão, seja um sabão Tem que engolir hein Vai quanto tempo que você não dá um gole de Listerine, Baleana? Verdade 50ml assim? Não tem tempo Nali Cara, eu vou sair com esse sabonete Nossa Eu vou Ei Gostei desse vídeo Gostei desse vídeo Esse vídeo é bom demais Luca, a gente se deu bem Como que se come isso aqui Igual a maçã Igual a maçã Meu ácido ta estranhamente refrescante Eu tenho falado muita besteira ultimamente É Meu Deus Dá uma mexicadinha aí Meu Deus Não dá Caramba Muito bom Tem um pedaço da minha boca aqui Pera aí Eu não sei se você é saudável não É, não faz isso não Não, não Tem gosto de lavanda mesmo? Tenho Eu acho que isso vai dar ruim Tu vai fazer um monte de live hoje Dá bom Só eu galera Eu, eu, eu Toma Toma aí Não, sai fora Poxa É pra ele cuspir meu negócio Você quer um? Não, não quer nada não Eu quero nada não Joguei meu Tô cheio de pé de sabonete ali a boca Vai, pera aí Pega, come um nugget ali vai pra aliviar Não, não posso Não pode? Não pode, não pode Vai Lucas É o Lucas Agora só tem opção boa Tá safe demais É só fechou ele vai É, agora tá tranquilo Ahhhh Os humilhados foram exaltados É, pra quem começou com o giló tá bom Tá fazendo espuma na minha boca Ai cara Qual foi a segunda coisa que eu comi? Foi alface Alface, eu não comi nenhuma coisa boa De mim inteiro Vamos aí pro nugget aí Lucas Vamos pro nugget aí Listerine, pimenta e alface cru Alface cru Não deve comer Tá com espuma É, tá com espuma É claro né Vai Lucas Ah, já foi? Não, eu já dei pra ele pra você encerrar o vídeo Qual o próximo? Acabou? Pode comer o nugget então? Ah Tchau gente Acabou Pode ir, vai que eu encerro vai Pessoal Siga o Vlad no Instagram Siga o Lucas no Instagram Siga o Breno no Instagram Siga a Letícia no Instagram Todos juntos formamos o Hora Época Pra você também seguir no Instagram E lembrando No TikTok É Temos o TikTok do Hora Época Que mais que a gente tem Lucas que eu esqueci? Quai Faz a buia Fazer a buia O quê? E a live da buia Que hora é a live? Seis Seis? Da manhã ou da noite? Quantos dias tem de live? Todos os dias Todos os dias tem live? Todos os dias Igual os vídeos Hã? Igual os vídeos É isso aí pessoal Tchau, beijo Não como um sabonete Tchau